Está preso o candidato a vereador que matou a esposa depois de uma briga por causa da porta da geladeira que ficou aberta. Adílio matou a Roberta depois da festa de aniversário da filha do casal. E agora ele foi encontrado, sabe aonde? Escondido na casa da vovó. Roda a reportagem! Adílio Sérgio Gomes, de 40 anos, foi preso em Bandeira do Sul, no sul de Minas. O comerciante e candidato a vereador estava na casa da avó dele e não resistiu à prisão. A polícia militar informou que Adílio não solicitou a presença de um advogado. Ele foi levado para o presídio de Botelhos, onde permanece à disposição da justiça. Adílio foi preso depois que a polícia civil conseguiu um novo mandado de prisão, já que o primeiro pedido foi negado pelo juiz da comarca de Campestre, no último dia 21. No documento, o juiz alegou que Adílio não apresentava periculosidade e tinha bons antecedentes, além de ser réu primário. Adílio foi apontado pela polícia como o principal suspeito de matar a esposa. O crime foi no dia 18 de outubro, quando Roberta Camília Araújo Silva, de 34 anos, foi morta com 13 facadas. A briga teria sido motivada por uma discussão envolvendo uma porta de geladeira aberta. O crime foi presenciado pela filha mais velha do casal, uma jovem de 18 anos, e da mãe do suspeito, que inclusive chegou a passar mal e precisou de atendimento médico. Segundo a advogada da família da vítima, a prisão de Adílio é sinal de que a justiça pela morte de Roberta está sendo cumprida.